E vai de novo Escapamentão direto Trocar a mangueirinha Esquenta não, tem que pegar uns baldes Porque vaza muito anti-freeze Vaza muito anti-freeze Eu vou tirar para aquele Isso, torneirinho Até ela parar de vazar E vai de novo E vai ficar na casa Com aquela hoje ainda Que está mais quietinho Amanhã vai fazer bom também Vamos fazer quarenta também Será? Vai E aí, segunda-feira Comprar a bolha rapidinho Para o estator melhor Até para o tempo Melhor tirar amanhã Ó Alá, mundão Vai lá Vai lá, Baiano Quer engatar no teu não, Baiano? Quer engatar no teu caminhão? Melhor, né? Melhor, né? Melhor Para trás, Baiano Puxa tu para trás Puxa tu para trás Puxa tu para trás Puxa tu para trás, rapaz Isso Agora roda o sentido horário Isso Tô troço voando aqui Eu tô achando que é dois passarinhos Que tá caindo na minha cabeça E a luva que acabou que jogou aí Ai, ai, ai Eita Faltou o coleto Coleto laranjado Ôzinho Abaixa as begas Que a menina é mais baixa Pera aí, Baiano Pera aí Ó Será que tem freio motor ou não? Aí, puxa lá, Baiano Pera aí Deixa em cima mesmo Aí do catwalk Depois Por causa que vai engatar de volta Mais tarde Só tem que puxar ali, Baiano Deixa aí, rapaz Vai sair escavando Olha lá Puxa lá Sabe como é que é isso aí, né? Baiano Pra cima e pra esquerda Pra cima e pra esquerda Isso Vamos puxar Ah, tá sofrendo Vou ter que fazer Vou ter que fazer Puxa Puxa, rapaz Puxa, rapaz Pera aí, ué Pera aí, pera aí Deixa eu ver se eu consigo Dá uma rézinha Pera aí, pera aí Dá uma rézinha É Vai matar o ré, ué Vem, gato Engatou Quinta roda é novinha Tem uma viagem nela só A gente trocou Pera allí Pera aí Tá boa Pera aí Pera aí Obrigado.